Música Mama, engole tudinho Mama com carinho MC Agno na voz E eu vou te dar leitinho Mama, engole tudinho Mama com carinho Mama pro pai que eu vou te dar leitinho Mama, engole tudinho Mama com carinho Felipe CDC Ele vai te... vai te... vai te dar leitinho Engole tudinho Mama com carinho Mama pro pai que eu vou te dar leitinho Vou te... vou te... vou te... vou te dar leitinho Vou te... vou te... vou te... vou te dar leitinho Mama, engole tudinho Mama com carinho Mama com carinho Mama pro pai que eu vou te dar leitinho Mama, engole tudinho Mama com carinho 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 Mama pro pai que eu vou te dar leitinho Vou te... vou te... vou te... vou te... vou te dar leitinho Vou te... vou te... vou te... vou te... vou te dar leitinho Cueira